Começando mais um Domingão com esse show de imagens daqueles que mudaram de vida com os prêmios especiais. E hoje, será que vai ser você? Começa a partir de agora, o Caju Capi ao vivo! Bom dia, bom dia, bom dia! O Arraiá do Caju Capi está no ar e naquele ritmo que a gente ama, ó! O nosso forrozinho, nosso forró gostoso, no mês de junho, chegando com tudo. Bom dia pra você que está aí de casa, acompanhando a gente aqui na TV Atalá. Estamos ao vivo, não só pela TV, mas também pelas rádios, tá bom? Nossa rede de rádios, Xodó, Xingó, Eldorado e Rio FM. Você também nos acompanha pelas redes sociais do Caju Capi. Hoje tem muito dinheiro pra animar o Arraiá dos Sergipanos. Então se prepara aí, pode ser o seu dia hoje, hein? Já quero dar aquele bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Ana Carolina de Jesus, Michel Andrade, nossos auditores independentes. Bom dia também pra nossa equipe de TI, pro Elber e pro Fernando. Nossas assistentes, quem estará, que estarão conosco hoje? Clara Costa e Tamara Priscila. Daqui a pouquinho vão estar no comando do nosso Globo preparando a sorteadora. Ótimo dia também pra quem já está na missão. A minha querida intérprete de Libras, Raquel Silveira. E ó, sabemos que com o Caju Capi você concorre a prêmios incríveis, né? Você sabe disso, toda semana, todo domingão, super premiações. Mas pra que eles comecem a ser sorteados, precisamos da autorização da nossa auditora independente, Ana Carolina de Jesus. Ana, bom dia no Destaque Contigo. Pergunto, tá tudo ok? Podemos começar? Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Está autorizado sim, pode começar. Muito bom. Vamos lá, ó. Daqui a pouquinho a Jaque deve estar chegando por aqui. Já aviso que o nosso Arraiá do Caju Capi vai direto pra primeira premiação do Domingão, abrindo aí com 50 chances pra você mudar de vida, viu? 50 prêmios de 500 reais pra gente começar com o Dindim no bolso pra esse São João ficar mais gostoso. Vinheta na tela! Vinheta na tela! Tô aqui dançando ainda sem par, porque Jaque chega em instantes. Vamos pra tela aqui, ó. Nosso primeiro prêmio de 500 reais pra você aí de casa. Quem é que leva? 5, 2, 7, 5, 6, 2. É... Raquel, é isso? Ruvel, Ruvel, Ruvel. O Dijaparatuba, Fátima, Pequente, Regional Centro. Temos aqui, 1, 2, 7, 0, 5, 9. A Júlia adquiriu na Panificação Santo Antônio em Itaporanga. Parabéns, Júlia! 0, 4, 6, 7, 4, 6. Alcir adquiriu com a Cherli. O Alcir é lá de Glória, Regional Glória. Quarto prêmio de 500 reais, 7, 3, 2, 0, 4, 0. Pelo aplicativo Lindy, errem muita bonita. Tem aqui o 5, 6, 4, 2, 1, 0. Numeração da... Ajuda, gente! Kenália? Renata, eu vi um K, ali. É um R. É um R, ver se é... Renata! É Renata com dois... Renata aqui de Aracaju. Desculpa, Renata. Foi um erro aqui, mas tudo bem. Tá corrigido. A Renata adquiriu no Shopping Premium com a Emily. E leva 500 reais. Tem aqui o 0, 6, 3, 3, 7, 2. A Maria Rodrigues escreveu ali, ó. Boa sorte. Levou boa sorte mesmo, hein? Adquiriu com a Graciele no GB Atacado Centro. 5, 9, 8, 1, 3, 8. Numeração do Eteu Vino, lá de Malhador, Regional, aqui da BAM. Mais 500 reais. Chegando agora o 2, 4, 5, 6, 8, 0. Rose Meire, lá em Simão Dias. Pelo aplicativo, hein, Rose? Tá levando 500 reais. Tem agora chegando 703500. Lívia Cristiane adquiriu pelo aplicativo. E o décimo prêmio, senhoras e senhores, vocês conhecem essa voz? 0, 4, 1, 9, 5, 4. O Manuel é de Aracaju. É isso. São José, o bairro. 500 reais pra você. Bom dia pra todos, meu cumpade. Bom dia, cumpade Jacques. Chegou no Raiá. Cheguei. 0, 4, 5, 4, 5, 0, 3, 6. Jansson, lá de Socorro, adquiriu com Davi, Regional, Estância. 0, 7, 3, 0, 1, 8. Marcos e Lúcia, Nice do Bairro América. Regional, Siqueira Campos, parabéns. 0, 6, 4, 5, 7, 3, 2. O Gilmar. Gilmar é morador aqui da capital? Ou a... Acho que... Socorro. Socorro, isso. Regional Socorro, parabéns, Gilmar. 0, 8, 2, 2, 5, 9. De Nossa Senhora das Dores, Regional Capela, Banca da Jéssica Pequente. 500 reais. Muito bem. Adriana, né? Apesar de... Apesar de ter que ficar... É, você tava aqui, né? De dores. É, Adriana continua sendo, né? Você quer desistir dela? Desistir. Tá, não, molequinha, 500 reais pra você. Tá vendo aí, ó. 7, 4, 1, 6, 1, 2. O Ronaldo distância pelo aplicativo. E agora, girando por aqui, 5, 3, 9, 0, 3, 5. Samuel, é de lagarto. Joy, Cleverson. É nome, menino? Muito bom. Regional Lagarto, 500 reais. 64, 7, 6, 4, 0. A Valmira, tá? Ela mora em Campo do Brito. Alô, torna de Campo do Brito, Regional Itabaiana. E aqui, tá girando, girando. 1, 4, 3, 5, 0, 3. Wilton. Andréia, delícia, meu amor. Estouradinha do Bairro América, Regional Siqueira Campos, 500 reais. Parabéns. 0, 1, 9, 1, 5, 3, tá? José Carlos. Ele é de São Francisco. O Ricardo foi o pé-quente. Regional Neópolis. Por aqui, 7, 4, 3, 6, 1, 1, Yara. Ela adquiriu pelo aplicativo. É de Muribeca. 500 reais pra você. Parabéns. Alô, Muribeca. Parabéns. 5, 8, 2, 9, 8, 0. Gabriel é menor, será representado, tá? Adquiriu lá no Importes Presentes, em Carmópolis Regional Capela. 1, 0, 5, 4, 9, 9. A Dora, ela adquiriu com quixaba, né? Canidé, pé-quente. Dora também botou um traço ali do outro. Todo mundo tá botando traço no meu aqui. 5, 2, 2, 0, 4, 9. Numeração do Antônio lá de Capela. Franciele foi a pé-quente. Regional Capela. E aqui, gente, 6, 3, 9, 6, 5, 9. A Tânia, é da Andressa, pé-quente aí, ó. Supermercado Mix Mateus. Foi fazer uma comprinha, né, Tânia? Bom demais. 0, 3, 4, 5, 1, 7. O Bernardo, lá em Glória, adquiriu com a Evelyn, pé-quente. Regional Glória, 500 reais, Bernardo. E olha aqui, 5, 6, 3, 9, 3, 3. Maria de Fátima, mercantil. É o supermercado pé-quente aí, no Jabutiana. 500 reais pra você, Maria de Fátima. Vamos lá, 0, 1, 2, 1, 2, 9. Oficina Esperança. Aí, ó, quem espera sempre alcança. Ai, boa. E a Esperança alcançou. Adquiriu com quem? Com a estouradinha do Bairro América. Siqueira Campos, Andréa Delícia. 0, 8, 3, 3, 9, 1. Lenaldo. É de areia branca. Adquiriu com a Fernanda Tavares. Regional Itabaiana. Parabéns. Olha o aplicativo premiando, 2, 7, 8, 3, 7, 2. Jaine, ou Jaine, né? Jaine, lá em Socorro. Parabéns, Jaine. E por aqui, olha só, tá girando, 7, 1, 1, 9, 7, 6. Maria Auxiliadora de Nossa Senhora da Glória. Pelo aplicativo, sim, 500 reais. Chegamos aqui ao 31º Prêmio de 500 reais. 2, 1, 3, 6, 0, 2, José Murilo, em Paripiranga, na Bahia. Adquiriu pelo aplicativo, tá levando 500 reais. Muito bem. Quem leva também 500 reais? Olha aqui, aplicativo 0, 5, 6, 1, 7, 3. Alô, é Guinaldo? E Elânia, olha aí. Aracaju. E é a Cíntia da Santa Glade, pé quente. Regional Bugio. Parabéns. Vamos para o interior, 5, 3, 7, 1, 7, 6. Maria Aparecida, lá em Poço Verde, adquiriu com a Jússi, no Ponto Bradesco, Regional Tobias Barreto. Muito bem. Aqui tá girando, 6, 4, 2, 1, 5, 2. José Hilton, de Riachuelo, adquiriu com o Guiguinho, Regional Laranjeiras. Parabéns. Parabéns. 0, 4, 7, 2, 3, 3, é o Diego, de Glória. Rodrigo e Anny, em Casal, pé quente, Regional Glória. Ih, gente, 1, 4, 3, 9, 3, 0. Cauã, Jean, é a menor, vai ser representado pelo avô aí, viu? Banca da Sereia, mas Jonas, Siqueira Campos, parabéns. Parabéns. Temos aqui o 0, 7, 5, 3, 7, 1, Lucas Menor, será representado, tá lá de socorro. Com a Andressa, fizeram a aquisição lá no supermercado Mix Mateus, pé quente. Olha aí, 5, 1, 9, 0, 5, 0, Maria Elzira, Maria e Juscelia. Olha aí, Regional Neópolis, parabéns. Temos aqui, 1, 2, 6, 8, 7, 8, tá? Quem seria essa pessoa, meu Deus? Elisabete. Elisabete, isso mesmo, já que Itaporanga é regional, o município não deu pra entender, ali, Bado das Rações, em Salgado, foi o pé quente. É isso, 602882, Zé de Milso, de Lagarto, a Ivete, é pé quente, a regional Itaporanga, parabéns. Chegamos na reta final aqui, 41º prêmio, 274948, Melquisedec, em Socorro, pelo aplicativo. E olha aqui, minha gente, também tá levando 500 reais, 036227, o Roberto, auxiliadora, foi pé quente, regional Santos Dumont, muito bem. Vou anunciar quem leva 500 reais, 614501, Thalita, em Socorro, com Cíntia da Santa Glade, ela adquiriu, tá levando 500 reais, parabéns. Parabéns também para 069565, Maria Eliane, de Malhador, Amadeus, Mixo, Veteiria, regional Laranjeiras, parabéns. 252351, Edivani, pelo aplicativo também, 500 reais pra ela, hein, parabéns, Edivani. Olha aqui quem tá levando, 057355, Gil, Gil, Gil adquiriu com o Gabi aí, ó. Gabi é pé quente, vou dar sorte, está batendo em sua porta, bateu, chegou, Orlando Dantes é regional, parabéns, Gil. 754915, nosso aplicativo pé quente, pro Michael, lá de Tabarra dos Coqueiros, parabéns, Michael. 590859, Evilásio, Evilásio, de Nossa Senhora das Duores, a Rosa, pé quente aí, regional Capela. Simbora anunciar agora 500 reais que chegam para o número 037283 do Pedro. Poço Verde é o município, sol, pé quente, regional Tobias Barreto, acredito que seja sol ali. É, pra fechar, sim, com alegria, minha gente, 622950, ô José Val, meu querido, a Dilson foi pé quente, a regional Orlando Dantas, 500 reais pra você. Chegou seu par, meu amigo, meu compadre, agora a gente vai dançar, a gente vai dançar. Até nós, no Arraiá do Caju Cap. Esse Arraiá é bom demais, porque só aí, ó, 50 pessoas levaram de cara, assim, 500 reais pra curtir, né? 50 pessoas significam 50 famílias contempladas aí. É muita felicidade que a gente já começa o Domingão de São João nesse Arraiá do Caju Cap. Mas agora, vamos pegar a máquina do tempo pra conferir a felicidade de quem foi contemplado semana passada? Excelente, meu amigo, a mulherada tava com tudo. E presta atenção, 4, 4 superpoderosas dividiram o primeiro prêmio especial, olha só. 5 mil reais, um prêmio especial do Caju Cap, foi dividido. E eu quero apresentar pra vocês a Maria Valdice, aqui da cidade de Lagarto, ó, que entrou pro time que dividiu esse dinheiro. Dinheiro bom, não é, dona Valdice? Chegou numa hora boa, mesmo, né, dividido, mas valeu a pena. Quando a gente ganha, a gente, a Ave Maria, eu gritava, eu pulava, e o menino, o que é que tem, o que é que tem? E eu, quanto mais falava, e eu só gritando, gritando. Ganhei, 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 mas... O coração batendo forte. Ah, bateu forte, forte. Compre, que vocês vão ganhar, igualmente eu ganhei. Só acreditar, acredite que um dia, chega lá, a gente ganha igualmente, eu ganhei. A promotora pé quente foi a Chapolinha, que faz parte da Regional Ponto Novo. Eu sou Josi Chapolinha, promotora da Regional Ponto Novo. Vendo um grupo forte, mais droga, o azul é bran. A Grace de Aracaju também dividiu. Ela garantiu com a turma da Ação Noturna. A Rita também entrou para esse time. Garantiu o Caju Cap com a Graciele, que faz parte do G Barbosa Atacar do Centro. Façam como a Rita, que veio fazer suas comprinhas, adquiriu o seu Caju Cap e foi contemplada. E fechando os ganhadores, que dividiram 5 mil reais, a Simone de Aracaju. Garantiu com o promotor pé quente Axel Rose, da Regional Santos Dumont. E você, está esperando o que? Adquira agora mesmo o seu título, que você pode mudar de vida com o Caju Cap. Ai, parabéns para todos vocês. Muito legal, muito bacana. Parabéns aos contemplados da semana passada. E hoje, contemplados de hoje, vamos começar com uma grana boa? Já tivemos essa turma aí dos 50 prêmios de 500 reais. Agora é bom aumentar, pois é dinheiro, é que nem forró. Quanto mais, melhor. Melhor. É rimou, menino. Meu cumpadre está bom, viu? Nessa rima tosse junto com a gente, acredita. Vamos ao nosso primeiro prêmio especial. No primeiro prêmio especial tem 5 mil reais. 5 mil reais agora, no primeiro prêmio especial. Olha aí, olha aí, é o primeiro prêmio especial de hoje. 5 mil reais, minha gente. 5 mil reais que vem assim, numa excelente hora. Porque é fim de mês, é tempo de festejo. E eu vou te contar, viu? A galera está curtindo a vida como se não tivesse amanhã. Ontem eu fui lá fazer a transmissão do Arraial. A menina não estava lotada. Júnior, eu vou te contar o negócio. Está certo, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida. É assim mesmo, né? Não, e depois da pandemia, todo mundo aprendeu a valorizar os pequenos momentos, as alegrias, as vitórias que não deixar para depois. Hoje, isso, é o grande aprendizado. Nem que o salário aconteça igual o fogo de artifício. Quando acende assim, acabou. É bem isso. O salário já foi embora, já estamos no fim do mês, mas não tem problema. Bota no cartão e torce para ganhar no CajuCup e pagar as contas. É, por isso que eu conto para vocês. Eu conto a vocês, contam, que vocês já tem um QR Code para vocês adquirirem o da próxima semana. Presta atenção, que a gente vai começar aqui, ó. 50 é a última bola que vai para a sorteadora. A Clarinha já pegou a bolinha e vai colocar. Está tudo preparado com amor. A Tamara está lá, por favor, ligando a sorteadora. Meu amigo, começa a pipocar tudo por aqui. E aí, meu compadre? Toda a conferência, o auxílio luxuoso é da Tamara e a narração é dela. Jaque Cruz começou o primeiro prêmio. E vamos lá, que a nossa festa, o nosso Arraia, é um dos melhores. Como diz, melhor de bom. 31, minha gente, já marca aí 31. 31, vamos que vamos, 31. Depois tem um 9, viu? Marcou o 31, marcou o 9. Marcou 16, 16. 16, depois vem o 10. Número 10. Número 10 e número 39. 39. 39, já foi 44 agora, 44. 44, bola de número 3. Número 3. Número 3, 45. 45. 45 e número 1. Bola de número 1. Número 1 saiu. Número 7 agora, número 7. Número 7. Manhã, cheguei, viu? Manhã, relações públicas. Eu estava preocupada que eu não estava na abertura aqui. Eu falei, estou chegando. 40. 40. 40 e 37, 37. Vai lá, minha cumade, meu cumpade. 36, 36. Tem muitos turistas aqui na cidade, ó. Tem um QR Code aí. Vocês podem adquirir, viu? O nosso Caju Cap. 11, 11, 11. É só apontar a câmera do seu celular, que tem uma premiação esperando aí da próxima semana. 17, 17, 17. Vamos lá com 43, 43, 43. Bola de número 8. Número 8. Vamos que vamos. Número 8 e número 12. Número 12. Número 12 foi 46, 46, 46. 18. Quem quer o 18 pode comemorar o 18. E o 14, 14. 14. Alô, alô, já aqui o 14. Última bolinha chamada por você. Coloca aí já um candidato ao nosso primeiro prêmio de 5 mil reais, tá? Por uma bolinha está o primeiro prêmio. Vamos ver quem leva. 21 bolas sorteadas até aqui. Ih, menino, olha, você falou aí que tem gente esperando. Será que 20 vai aumentar a expectativa? Ou vai chegar alguém? 20! Nada muda, apenas o número de bolas sorteadas. Já são 22 bolinhas. Um candidato ao primeiro prêmio ninguém custou, viu? Ih, pode ser agora. Será? Número 6, número 6. Agora tem companhia, tá? Dois candidatos aí na fila de espera. 23 bolinhas sorteadas, Jaque. Menino, olha aí, bola de número 35. 35, marque aí o 35. Decidido! Faz a boa, gente! Olha aí! Tá decidido, só tínhamos dois na disputa. Um deles levou. Vamos saber quem foi? Vamos embora! Já tô ansiosa aqui pra saber quem tá levando. Título é o de número 067080, tá? 067080. E é o Josivaldo de Aracaju, regional Siqueira Campos. Josivaldo tá levando, então, o primeiro prêmio sozinho no valor de 5 mil reais. Coisa boa, hein, Josivaldo? Parabéns pra você. 5 mil reais na tua mão já essa semana, se você quiser. Corre aí, hein? Corre, que a gente já tá aqui, ó. Festejo é bom demais, gente. O combo mais querido tá de volta. Tá de volta e é na próxima semana. São três chances em uma só, né? Pra você mudar de vida. Olha só a premiação que vem por aí. Rodô! Tem mais 30 prêmios de 500 reais e no quarto prêmio são 100 mil reais. Corre pra comprar o seu caju capim. Olha aí! Corre pra comprar o seu caju capim. Corre pra comprar... Eu gostei da novidade ali que é o seguinte. Tem um chance simples. Sim, sim. 5 reais. E tem um chance tripla. Você compra... Tem a opção de comprar o combo. Três em um só título ali. Três oportunidades de concorrer. triplicou as chances aí. Você sabe que eu já separei meu din-din, né? Eu já vou adquirir. Meu amor saindo daqui, ó. Esse é o produto chance simples. Vai, mas junta aqui. E esse é o chance tripla. Que em vez de você pagar 15 reais, que seria o valor de três títulos, você paga apenas 10. Olha aí. Ó, gente, que bacana, né? Eu não vou perder oportunidade. Porque eu podendo pagar 10 em três, eu vou pagar... Gente, é uma matemática simples, né? Três. Muito mais oportunidade de você adquirir. E 15, né? Se a gente fizesse aqui, ó. Se fosse... Chegou lá na promotora. Eu tenho 15 reais aqui. O que é que eu levo? Eu levava 4 logo. Tá vendo? Porque leva um simples e um triplo. Já são 4 chances aí, ó. Aí, gente, que isso. Bom demais. Entendeu, Fabão? A matemática. Eu tenho que explicar de novo pra Fabão. Vai, deixa eu explicar. Meu filho é assim. Chegou lá na promotora. Olha, eu quero um caju cap, 5 reais. Viu, Fabão? É assim. Mas tem a chance tripla, moça. Tem a chance tripla. Ah, então, eu vou querer. Vai levar a tripla? Só que como eu tô com 5 reais também, eu vou levar... Leva tudo logo, ó. Um triplo e um simples. Entendeu, Fabão? São 4 chances pra concorrer do ano que vem. Pronto, Fabão. Tá explicado, menino. É isso que eu falo pra eles. Ô, menino inteligente, que me dá orgulho. E a premiação tá boa demais, ó. 5 mil reais no primeiro prêmio, 6 mil reais no segundo prêmio da próxima semana, 7 mil no terceiro e o quarto prêmio, já aqui. Eu conto ou você conta que são 100 mil? 100 mil! 100 mil! 100 mil no quarto prêmio e ainda, né, temos aí 30 chances de 500 reais nos nossos randômetros, ali naquele giro aleatório lá. 30 prêmios de 500 reais e os das bolinhas, 5, 6, 7, 100 mil reais. São Pedro, meu compadre, chegou com tudo. Fartura! Que assim, ó, vou te falar, o que tem de festa, ou você adquire e espera ganhar aí na expectativa, ou você fica aí, né, só pensando, ah, eu poderia curtir uma festa, eu poderia. Então, assim, gente, tem que adquirir essa oportunidade que você tem pra você ganhar, né? Só adquirindo. Tem um QR Code na tela, é o tempo de você pegar seu celular e adquirir que a gente segue por aqui, né, meu amigo? Com certeza, vamos falar da Super Ronda Pop do segundo prêmio especial semana passada, que também foi dividido, né? Consequentemente, prêmio dividido, alegria multiplicada. E o Rogerinho foi até os municípios de Arauá e Lagarto pra dar aquela notícia. Sabe o cara da boa notícia? É ele! E ele foi pessoalmente lá falar com os felizardos. Ei, vai lá, meu compadre, conta aí, como é que você falou? Hum, 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 de novo, hum, 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 atendendo a pedidos a Ana Cristina de Arauá, que dividiu a Ronda Pop, disse, Rogerinho, eu quero fazer o barulho da moto. E a gente atende, é claro. Ficou feliz em dividir? Muito feliz. A primeira vez que eu comprei, ganhei. Gente, é a primeira vez que ela adquire o Caju Cap e já dividiu. Mas eu vou continuar comprando, não vou desistir. Ó, gente, e ela garantiu o Caju Cap com a promotora pé quente, a Jacira, que faz parte da regional Estância. E daqui de Arauá, vamos pegar o ronco da moto pra ir pra cidade de Lagarto conhecer o Antônio. Hum, 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 hum. E foi ligeiro, e chegamos, ó, para conhecer o Antônio aqui de Lagarto, que também dividiu o prêmio especial, essa bonita Ronda Pop zero quilômetro. O prêmio foi dividido, mas é uma alegria grande, né? Muito feliz em ter dividido o prêmio, afinal veio de uma boa hora, né? E aí vou continuar comprando, quem não compra não ganha, né? Faz você como o Antônio Wagner, que adquiriu pelo WhatsApp do Galega e é mais um contemplado. 998-17-41-90. Vem ser o nosso próximo contemplado. A Ana de Arauá e o Antônio de Lagarto já mudaram de vida com o Caju Cap. E o próximo pode ser você. Adquira agora mesmo o seu título. Você pode mudar de vida. Rogerinho, você é o cara, meu amigo. Você chega com aquela notícia que todo mundo quer. Notícia boa. Portador das boas novas. É bom, viu? Eu vou te falar. Essa é a nossa missão aqui também. Eu adoro, né? Porque dar boas notícias é simplesmente fantástico, né? E você pode ser o próximo a receber o Boas Notícias. Adquira no QR Code ali na tela. Seu título já garanta agora mesmo, no domingo que vem, a premiação está incrível, tá? Não deixe essa oportunidade passar. Aconteceu com os contemplados da semana passada e a sua vez pode estar pertinho. Você viu até o entrevistado disso. Só não ganha quem não compra. Aí é. Eu vou te contar. Ele tem razão. Vamos agora seguindo a Hayakazu Cap, porque aqui, ó, o forró não para. Ei! E o dinheiro também não para, não. Coloca a expectativa lá no alto, pois está na hora do nosso... Segundo Prêmio Especial. No segundo Prêmio Especial tem 10 mil reais. 10 mil reais agora no segundo Prêmio Especial. Agora, no segundo Prêmio Especial, Lohanzito, meu querido. Eita! Papai da Luna. A Luna estava lá curtindo, viu? Vai ser todo mundo no L na casa, né? Menino é Lohan, Lore e Luna. É mesmo, menino. Vou te contar. Eita! Meu compadre, Lohan. Lohan que arrasou aí nesse período junino com o Gonzagão, né? Opa, compadre. E meu amigo, 10 mil. Tudo prontinho. 10 mil reais é o prêmio. Segundo Prêmio vai começar agora a Tâmara Liga Sorteadora. Terei na condução das bolinhas a minha querida Clara Costa. Clarinha está pronta e preparada desde o momento que vem ao mundo. Então, começou com a 49. 49. 49. Começamos aí marcando 49. E agora 13. 13. 49 e 13. E agora 42. 42. 42. Vai marcando. 10 mil reais, gente. Bom demais nesse São João. Marque 22. 22. Bem bolinha, bem bolinha, bem bolinha. A chama que ela vem. 23. 23. 23. Data de hoje. 23. 47 agora. 47. Marque 47. Marcou. 44 agora. 44. Vamos lá. Acreditando. 44 subiu. Sobe também o número 21. 21. 21. Marque 21. 24 agora. 24. 24. Tem bolinha para subir. É a 36. 36. Guarda lá, Tâmara. 36. Vai para o painel. Número 6. Medúzia 6. Medúzia 6. 6. Marcou. 14. Quem tem aí? 14. Marco 14. Dá aquele pulinho de vibração, de alegria. Pois está indo bem. Então marca 43. 43. 43. Subiu. 19 também. 19. Sobe agora a bolinha de número 50. 50. 50. Subiu. Sobe agora a de número 35. 35. Vem bolinha de número 45. 45. Alô, Carlos André. Alô, Dantas. Natalaya Nova. Turma de Malhador. Abraço. Marca aí número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Número 12. Número 12 agora. 12. 12. 12. E 18. 18. E a bolinha chamada. 18. Já pode marcar número 18. Vale 10 mil reais nosso segundo prêmio. Marque agora 15. 15. 15. Depois do 15. 37. 37. Tem bolinha subindo. Eu anuncio a 26. 2, 6. 26. E agora 33. 33. 33. Subiu. Sobe também a de número 4. 4. 4. Marque aí. 4. E atenção que 4 foi a última bola chamada. No total de 25 bolinhas que já saíram. Tem aí um título querendo esses 10 mil reais. Assim ó. Bem esperando. Muito bom. Vamos lá chamando mais um. Gatinho meu. Tá por uma bolinha. Tem até gato querendo levar esse prêmio aí. Tá todo mundo menino. Número número 31 decide Jaque. 31 decide. Gente. 5 títulos estão na expectativa minha gente. Nem as meninas aguentaram agora. Teve um miado aqui dentro do estúdio. Coisas que acontecem só no domingo do Caju Cap. Vamos lá. Mais uma bolinha pra saber se é decisiva. Temos aí 5 candidatos esperando o prêmio de 10 mil reais. Saiu a bolinha de número 25. 25 decide Jaque. Decidiu meu amigo. Decidiu. A Cláudia foi pé quente. Ela que faturou 10 mil. Ela é de Aracaju. Você tá entendendo que a conta bancária dela agora tem mais 10 mil. Tem 10 mil. E é bom demais. Tô falando mais uma questão. Levar sozinha, levar sozinha. Menino. Viu Cláudia como eu sou positiva? Mais 10 mil. Acredito que você tá com a conta boa aí, né? 10 mil é bom em qualquer época. Imagina no fim do mês quando o dinheiro já foi se embora. Meu Deus do céu. Aí é bom demais mesmo. Quando já tava assim ó, passando aquele sufoco, aquele aperto. Chega 10 mil reais na conta. Bom demais. Aí ela fala, ei Caju Cap. E semana passada, o que aconteceu, Jaque? Menino, deixa eu te contar. Lá no Baixo São Francisco, claro, né? A festa foi grande com a caravana da felicidade do Caju Cap. Bom demais. Isso porque lá o que aconteceu? Dona Joana, moradora local, levou o terceiro prêmio especial, recebeu a caravana e ficou feliz da vida. Vamos ver. Tchau. Gente, o nome dela é Joana, essa própria Ence que foi contemplada com o Caju Cap, com uma moto Honda Start zero quilômetro. Que moto bonita, hein? Gostou? Gostei. Eu senti uma alegria imensa. Eu disse, gente, eu não tô acreditando que eu fui sorteada. Ou seja, até de fazer o que eu estava fazendo, chamei meu filho. Ele, mãe, eu acredito que eu fui sorteada agora com o quê, meu filho? Com a moto. Sempre eu comprei o Caju Cap com a nossa querida Lurdinha. Ela vai lá na minha residência toda semana e eu compro. Toda semana e que eu vou continuar comprando sempre. Um dia chega a sua vez. O jeito que chegou a minha pode chegar de vocês. Não deixe de comprar Caju Cap. É isso aí, gente. E a promotora Pé-Quente é conhecida em toda a cidade de Propriar, a dona Lurdinha. E ela mandou esse recado. Eu sou a vendedora da regional Propriar, a estouradinha do Baixo São Francisco. Então faça como a minha amiga, a Joana. Comprou, ganhou. Compre que você pode ganhar. E a cada título que você adquire, você aumenta a sua chance de mudar de vida com o Caju Cap. Rogerinho, com esse sorriso, eu achei que era você que tinha ganhado. Mas é a alegria de dar boa notícia. Que bom! A gente vibra junto com certeza. E você viu, né? É acreditar, é torcer e ganhar. É bom demais. Adquira seu título, concorra a chance de mudar de vida. QR Code no cantinho da tela. Quer mais dinheiro? Então continua ligado pra marcar bolinha por bolinha, viu? Enquanto o sanfoneiro puxa o fôlego, você puxa o fôlego. O coração vai bater mais forte agora. É hora do nosso... Terceiro Prêmio Especial! No Terceiro Prêmio Especial tem 15 mil reais. 15 mil reais agora no Terceiro Prêmio Especial. Olha aí, olha aí. Falei, segura aqui por favor. O Fabão pegou os 15 reais que eu tô pra poder comprar o meu Caju Cap. Falei, obrigado, Jaqueline, pelos 15. Já era, perdeu. Eu não entendi. Eu não entendi, meu filho. Isso aí é meu dinheiro. Vou comprar meu Caju Cap. Tá? Sou boba. Tá bom demais no mês que vem, hein? Menino. 5, 6, 7, 100 mil reais. Já tô pensando no meu São Pedro com Caju Cap. Dinheirinho no bolso. Ô, Daná. Amigo, 100 mil. Fico imaginando assim, a pessoa recebia, pá, um dinheiro desse assim. Olha, eu não esqueceria nunca mais o Caju Cap. Um valor de 8 dígitos. Nunca entrou na minha conta algo parecido. Fala assim não, tá? E de uma vez só assim, é... Puf! Ai que é bom. Ó, enquanto isso, vamos pros 15 mil, que é bom demais também, porque é fim de mês. Tudo pronto por aqui, vamos que vamos! Liga a sorteadora Tâmara, o auxílio é da nossa maravilhosa Tâmara, que tá no auxílio. Ó, quem ligou foi a Clarinha. Clarinha ligou a sorteadora, eu tô na conferência. Começou! Bora lá, meu compadre, minha comadre. 49, 49. Enquanto você prepara um gonzá, um arroz doce, vai de olho aí, ó, o número 2. Saiu o número 2. Saiu o 49, saiu o número 2. Vem com 35, tan, 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 vem com 35 e vai marcando e dançando. E o número 3, saiu também. Vai lá, meu compadre, vai lá, minha comadre, vai marcando, que a festa é boa. 46, 46. Bola de número 8, número 8. Alô, Kevin e Ângelo aí no bairro José Conrado de Araújo, aquele abraço. Número 9, vamos lá. Marque 9, marque 9, meu compadre, valendo 15 mil reais. Marque 20 agora. 20. Oi, o 20. Número 6, meia dúzia. Número 6. Olha aí. 40. Ô, Rob, São Diego e Gilvã aí no povoado Angeli, né? Município de Santo Amaro das Brotas, aquele abraço. 47. Marque aí, 47. Vai marcando. Marque. 29 agora, 29. 29. 41, 41. 41, foi 41. Número 45 agora. 45. Quem quer o 22, hein? Marque. 22. 22. Número 43. 43. 43. E o 23? Também saiu 23. 28. 28. Você quer 44? 44? Tem 44. Bola de número 30. Compadre, com mate. 19 saiu agora. 1, 9. 1, 9. Quer 25? Vamos que vamos. 25, já foi. 24 agora. 24. 18. 18. Marque aí o 18. E o 39. 39. Alô, alô, Jaque 39. A última bola chamada por você, já coloca em disputa aí, dois candidatos ao prêmio de 15 mil reais. 25 bolinhas sorteadas até aqui. Estamos por uma pra decidir tudo. Eita, será? Será que você quer 16? Bom, alguém queria pra entrar na disputa, tá? Já são seis candidatos aí, com a bolinha 16, entrou mais gente na fila. Porém, não decidiu a parada dos 15 mil reais. Ainda não tem dono. Já vai ser assim, ó. Aquela quadrilha, tá? Aquela quadrilha, né? Já tem par. 31. Decide ou não decide? Aumentou, dobrou a turma da quadrilha aí. Cada um com seus pares, todo mundo querendo. 12 candidatos ao prêmio de 15 mil reais. 27 bolinhas sorteadas, mas não temos ainda a decisiva. Será que agora, meu amigo, com o número 7, pode marcar 7. Sai o 7. Decidido! Coisa boa! É o 7, minha gente. Bolinha de número 7 trouxe a felicidade pra um ou uma, né? Eita! Dos nossos contemplados. Vamos lá saber? Simbora! Pra onde vai aí, né? Grande boa! É o 619105. 619105. Quem adquiriu foi o Vinícius. Aqui na capital, Aracaju, tá? Foi lá com a Emily Caroline, lá no G Barbosa, Orlando Dantas. Tava lá fazendo comprinhas, etc e tal. Ô, Vinícius, duvido. Posso ter certeza no que eu vou falar. Duvido que você foi fazer compras e já saiu alguma vez com um prêmio de 15 mil reais. Eu duvido também, meu filho, porque nunca vi um negócio desse, não só com o Caju Cap. E é isso. Aí a gente aproveita aí nessa alegria pra saber quem é que está nos acompanhando nas redes sociais. Se você não tiver, pega o seu celular, aproveita agora mesmo. É o Caju Cap oficial, Instagram, Facebook, YouTube. Tem até um QR Code aí que facilita pra você nos acompanhar, tá bom? Isso, tá? E na tela é só apontar a câmera, já vai pras nossas redes sociais. Aproveita e já segue lá também o tio Versiane, arroba Versiane, dois N's. E no final, na câmera do meu amigo Scooby, vou destacar por inteiro esta elegância dos domingos pela manhã. Minha elegância dominical assinada pela turma da Eve Trajes Finos, que assinam também a elegância da equipe de TI, do Elber e do Fernando. Eve Trajes Finos, tá aí o perfil lá no Instagram, pra você seguir e acompanhar. E quem tá no Instagram também, mandando demais, é ela, Jaqueline Cruz. Meu compadre, é o seguinte, eu estou lá no Jaqueline Cruz com dois L's, viu? E quem gostou desse look, eu vou dar a dica. Oficial Linda Fashion. Gente, eu amei, olha que lindo aqui pra curtir os festejos juninos. Tem também ele mais curtinho, tem diversas opções pra você curtir os festejos, tá? Aproveita e encontra peças lindas como essa, na Linda Fashion, que fica no Aracaju Park Shopping, aqui do lado, viu? E ó, o Instagram tá aí na tela, oficial Linda Fashion. Segue lá. Aproveita pra mandar nosso carinho, nosso abraço a promotores e regionais, Caju Cap. Beijo grande. Vocês são demais, vocês merecem esse carinho, nosso respeito e a nossa gratidão. Ó, Jaque, é o seguinte, um Caju Cap é bom, mas imagina um combo de três. Menina, eu já tô aqui pensando, mais chances de você ganhar e mudar de vida a semana que vem, promete, olha só. Tem mais 30 prêmios de 500 reais e no quarto prêmio são 100 mil reais. Corre pra comprar o seu Caju Cap. Corre pra comprar o seu Caju Cap. É agora que vem. Primeiro prêmio, 5 mil. Segundo prêmio, 6 mil. Terceiro prêmio especial, 7 mil. E o quarto prêmio... São 100. 100 mil reais, minha gente. 3 em 1 tem um combo, ó, de 10 reais você leva um combo com 3 juntos, ó. Já tô aqui com a minha grana. Em vez de pagar 15, paga só 10. Tá bom demais. Tá vendo? Esse é a chance simples. 5 reais. Mas aí eu vou triplicar minha chance. Quer cercar por todos os lados aí. É esse, esse aqui, ó. Esse aqui que seria 2, eles estão por 3. 10 reais você leva 3. Você tá entendendo que é uma matemática só que o Caju Cap pode fazer pra vocês? Pega 10 reais, vai lá, vai assim que é certo. Eu ia no combo direto. Ah, total, com certeza. Oportunidade, né? Falando em mais oportunidades, tem gente que gosta de comprar um monte assim, né? Sim, sim, sim. Comprar vários Caju Cap. Verdade. Por isso, Caju Cap, no último domingo a gente anunciou o super comprador, né? Quem comprasse mais não era o sorteio. Quem comprasse mais seria premiado com um din-din. Ah, eu adorei. E saiu o resultado da semana, hein? A gente já vai e vem aí, ó, mais, 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 mais. Quem foi que comprou mais, Jaque? Primeiro colocado, atenção, você, você que fez uma boa aquisição, você, Júlio César Alves, você comprou sabe quanto? 100, 100 títulos no aplicativo. Caramba, Júlio, parabéns. Que isso. E aí, ó, sem sorteio, sem nada, como ele foi o que mais comprou o Caju Cap, vai levar o prêmio em dinheiro, né? É. Segundo colocado foi a Valéria Oliveira de Souza, comprou 50 títulos pelo aplicativo. Que isso. E o Wagner Crisóstomo comprou 50 títulos também, comprou com o José e a Cleide. Esse segundo lugar foi dividido aí, né? Ai, mas foi bom, viu? E o terceiro colocado, que foi a terceira colocada, na verdade, a Rosenil de Correia Silva, ela comprou 38 títulos pelo aplicativo. Então, ó, só pra vocês entenderem. O primeiro lugar, tá levando aí, gente? 2 mil reais! Aplausos pra ele! Parabéns, parabéns! Segundo colocado, teve empate, bom dividir, né? Boa também. Esse valor. 1 mil reais vai ser dividido entre os dois, que chegaram juntos no segundo lugar. E no terceiro lugar... 500 reais! É bom demais! E vamos lá, que aí pra você, né? Ah, você adquiriu no aplicativo, participou, aí agora vamos lá. Mais uma novidade, que o Caju Cap é sucesso! Se liga, hein? Em breve vamos ter mais ações assim, serão anunciadas aqui pra vocês ficarem sabendo e poderem participar. É só ficar ligado, tá? É isso mesmo. Gente, ó, Fiat Mobi, que é aquele carro dos sonhos de qualquer pessoa. Você que tá doido pra ter aí, né? Esse sonho realizado, esse carro na sua garagem, é a hora. Ô, meu compadre, conta ou não conta, você... Ei, Fabão, você quer, meu compadre? Você quer, né? Pois é, mas você não pode não, porque foi da semana passada. Eu vou te explicar o que é que aconteceu. Pois é, semana passada, minha comadre Jaque, o José de Itabaianinha, acreditou que esse sonho era possível. E, ó, por sete anos consecutivos, ele nunca deixou de comprar o Caju Cap. Sempre acreditando. Tem que acreditar, é o que eu falo sempre. O grande dia chegou, o resultado, ele levou um super carrão. Olha só. Olha a chave de um dos prêmios especiais do Caju Cap, que eu apresento pra vocês agora, ó. Esse bonito Fiat Mobi zero quilômetro. O Caju Cap pegou a estrada e chegou aqui na cidade pé quente de Itabaianinha. E tem um pequeno detalhe, viu, gente? O contemplado não perdeu tempo, o contemplado é muito ligeiro e já está aqui, ó, dentro do seu carrão. Não é isso, José Batista? É isso mesmo, Rogério, é isso mesmo, graças a Deus. Não perdi tempo. Fui lá, comprei, não é da agora, tem mais de sete anos. Comprei, acreditei e ganhei. Obrigado, tenho que agradecer ao Caju Cap. Agradeço a Deus primeiramente. Deus acima de tudo, sempre. O pessoal está aqui, a chave do meu Fiat Mobi, zerinho. Pode comprar, acreditar, que um dia você vai ganhar. A sua sorte também vai chegar. E agora eu apresento para vocês a promotora pé quente, a Eduarda. Venha você ser o próximo contemplado, comprando comigo o Caju Cap. Aqui no Fundo, o mundo dos acessórios. Aceitamos piques, cartão, dinheiro. E a cada título que você adquire, você aumenta a sua chance de mudar de vida com o Caju Cap. Eita, festa bonita, é festança, é aquela festa que a gente gosta, que é o Caju Cap. O Caju Cap para trazer alegria, gente. E a gente vê, né, sempre chega na hora certa, então garanta a sua oportunidade de mudar de vida. Quem sabe é domingo que vem, QR Code, na tela, atenção, 1, 2, 3, e... Tcharam! Apareceu. Você aponta agora, já garante seu ingresso para participar do domingo que vem. E ó, chegou a hora que você de casa mais esperava. Que é aquele momento de saber quem vai levar uma bolada para casa. É dinheiro para fazer o Arraia mais feliz da sua vida. Prepara a emoção, o Caju Cap aqui vai acender a fogueira do seu coração. Vinheta na tela, é hora do nosso Quarto Prêmio Especial. No Quarto Prêmio Especial tem 120 mil reais. 120 mil reais, agora, no Quarto Prêmio Especial. Viva São João, viva! Vamos lá, festança boa. Ai, menino, ó época que eu gosto. Eu gosto de tudo de milho, então assim, é uma época que... São João do meu agrado, ó mês tão esperado. É, tem canjica, tudo, né, que tem milho. Eu amo demais, né, nossa época. Porque esse Nordeste é muito lindo, é muito lindo. E esse Quarto Prêmio de 120 mil reais. Tá bem, menina, que tá dentro do Nordeste, porque tá no Caju Cap. Você vai olhar pro saldo da conta e vai dizer assim... Olha pro saldo, meu amor, veja como ele está lindo. O Caju Cap proporcionou... Esse arraial inesquecível... Eita, que a gente arrasou! Por instantes ficamos aqui na expectativa, mas... Mas deu tudo certo no fim das contas. Bolinhas pipocando, Quarto Prêmio agora. 120 mil reais, Tamara, chama a primeira bolinha. 120 mil começou, hein, 41, marque aí, 41, 41. Sobe a bolinha de número 11, número 11, número 11. Vem bolinha, vem bolinha, 25, 25. 41, 11, 25 e agora 49, 49. São 120 mil reais na premiação. Marque agora número 3, 3. 3, e a bolinha que sobe, sobe agora 35, 35. Subiu também a de número 33, 33. Sobe a 31, 31. 120 mil reais no quarto prêmio. Bola de número 10, 10, 10. Bolinha de número 10. Subiu mais uma dezena na mão da Tamara, 50, 50. Número 38, 38. Número 34, 34. Meu amigo Aécio, hoje tem Fla-Flu. O que começa e o que termina a tabela do Brasileirão, né? Número 16, 16, 16. Número 23, 23. Encontro do líder com o Lanterna. Que coisa, hein, Aécio? 48, 48, 48. Sobe também a 44, 44, 44. Sobe a número 42, 42. 42 e 43, 43. São 120 mil reais esperando ir pro bolso de alguém. Tô na torcida por você aí de casa. 36 agora, 36. Vem bolinha, vem bolinha, 24. Número 24 subiu. Sobe também a de número 19, 19, 19. Tô chamando e você marca número 20, 20, 20, 20. E atenção que 20 foi a última bola chamada. No total de 22 bolas que já saíram. Não tem aí um título na expectativa, pois tá valendo. Vou falar pra vocês. 120 mil reais. Meu compadre, Verciane. É dinheiro de muito. Muito dinheiro, viu? Será que agora vai sair já com essa bolinha? Estamos esperando aí por uma bolinha. Será que é essa? 47, decide. 47. Ai, menino, não foi. Tá aí sozinho esperando. Nada mudou. Não encoste, não encoste. Vamos lá. A primeira, aqui começa o primeiro. Número 1, decide número 1. Também não, meu Deus. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Sobe mais uma bolinha. Se a anterior foi a número 1, será que agora? Será que agora é com a bolinha de número 2? Número 2, número 2? Também não. Não, 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 não. Não foi. Pode ir, pode seguir, que o negócio aqui tá disputado. Vambora. São 120 mil reais pra deixar o São João de qualquer um inesquecível, como disse a Jaque. Será que agora vai? 46, 46, decide. Também não, meu filho. Nada. Eita. Simbora, mais uma bolinha. A Tâmara já chamou e eu vou anunciar e a Jaque vai conferir. 18, decide ou não decide? 18. Aumentou a vila, 19 títulos estão na expectativa e eles estão assim, como peixe. Nada. Não. Tá todo mundo querendo, quem é que não queria esse saldo lindo na conta, hein? São 120 mil reais por uma bolinha. Será que agora, número 45, 45, decide? Decidiu, meu amigo. Decidido. Ah, compadre, o negócio foi bom. Tá, tá, tá por fora. Foi sozinho ou sozinha? Vamos saber agora. Rimou, tá tudo lindo hoje. Vamos lá, conta pra gente. Ô, festança vai ser aí, viu? Ô, festança que vai ser na Barra dos Coqueiros. 538528. Ô, Aron! Aron na Barra adquiriu com a Grazi. Pode comemorar que a Barra dos Coqueiros vai fazer festa. São 120 mil pra você. Menino, e Barra dos Coqueiros, que é pra quente a Barra dos Coqueiros, viu? Sempre tem contemplado lá. 120 mil. Aron, pelo amor de Deus, hein? Pra fazer uma festa, assim, um São João, pode ter o fim decretado hoje e amanhã, mas você vai seguir comemorando, né? Ele já vai de agora. Eu sendo ele, eu digo, eu já começo a festa agora. E, ó, na semana passada tivemos cinco prêmios especiais. E aí o José Augusto, que foi de Poço Verde, levou a superestrada do quinto prêmio, senhor. Que prêmio! E o Rogerinho tava lá e conversou com ele. Vamos ver. Prêmio especial do Caju Cap. E olha só quanta beleza. Essa Fiat Strada zero quilômetro. E o Caju Cap chegou aqui na cidade pé quente de Poço Verde. Vários contemplados já mudaram de vida com a gente. E esse carrão, ó, como eu falei, já tem dono. Olha ele chegando aqui ao nosso encontro, o José Augusto. E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bem. Parabéns aí. Muito obrigado. Gostou do carrão? Adorei. Não tenho muito esse hábito de comprar, mas dessa vez comprei e mudei de vida. E agora? E o carrão é bonito, fala sério. Muito bonito. Ah, entra aí, entra aí. E aí, José Augusto, pra todo o Sergipe nesse momento, a felicidade tá muito grande. Satisfação incrível. Satisfação incrível. É, absorver o presente, né, de quem não tava esperando e usufruir. Eu aconselho que se você tiver fé e faça a sua compra do Cajucape e concorra aos prêmios que por futuro vinherem a ser sorteados. Comprei e ganhei. Olha eu aqui dentro da Fiat Estrada, meu carrão. E agora apresento pra vocês o promotor pé-quente, o Matheus. É fácil comprar o Cajucape com você, né, Matheus? É fácil. Eu estou em frente à Thalina Construções, das 8 da manhã às 18 e 20 da noite. E lembrando que a cada título que você adquire, você aumenta a sua chance de mudar de vida com o Cajucape. Ai, é bom, não é, gente? Aconteceu com o José Augusto, isso significa que... Pode acontecer também com você aí de casa. É não desistir, não faz o que muita gente faz. Ah, eu queria tanto ganhar no Cajucape, mas eu nunca compro. Tá, aí, né? Não tem como, né? Aí, né? E aí não tem, né, condições, entendeu, Fabão? Fabão, é o que eu digo a Fabão, Fabão, já expliquei, ele já entendeu. Você já entendeu o negócio do combo, né? 5, 1, 10, 3. Pronto. Tá explicado, Fabão, tá explicado. Você de casa também entendeu. Se Fabão entendeu, todo mundo entendeu. Não quero, é uma defesa que eu estou fazendo no meu amigo, porque ele entende quando eu explico, né? O Cajucape da semana que vem tem muito din-din pra você, não tem? Muito din-din, gente, a felicidade está esperando você. Mês de junho é só fartura, então vamos ver aí o que é que está te esperando na última semana do mês. Rodô! É hora de você comprar Seus sonhos vai realizar É pra ficar feliz demais Tem 5, tem 6, tem 7, tem 100 mil reais Corre pra comprar seu Cajucape Tem mais 30 prêmios de 500 reais e no quarto prêmio são 100 mil reais Corre pra comprar seu Cajucape Aí, ó, a gente já está aqui. Vamos lá! É hora de você comprar Seu sonho vai realizar É pra ficar feliz demais Ó, menino! Tem 5, tem 6, tem 7, tem 100 mil reais Eita! Corre pra comprar o seu Cajucape Já canta pra todo mundo, põe essa música pra você estar lá no forrozinho, ó Aí está lá no forró, aí está todo mundo, aí põe É a hora pra todo mundo comprar o Cajucape Porque é uma oportunidade de mudar de vida, de ganhar uma grana De, né, pagar aquela continha que você está precisando De reverter esses tráque que você fez na conta bancária com o mês de junho aí Com tanta festa, com tanta coisa, com roupa nova Com aquela comidinha especial, com aquele drinkzinho especial Nem fala, né menina? Faltou dinheiro que eu sei, faltou dinheiro que eu sei Cajucape está aqui pra ajudar mesmo É isso! Então adquira, tem o QR Code na tela aí Gente, não deixa essa oportunidade passar Pega o celular, aponta aí a câmera E você já vai ser direcionado lá pro aplicativo Reforçando Apenas 5 reais pra você adquirir Um, e tem um combo que está maravilhoso 3 em 1 por 10 reais Bom demais, ó Estamos terminando esse domingão Já desejando pra vocês um São João maravilhoso, tá? Sem excessos, tá? Tem São João todo ano Se cuide aí, tá? Verdade, viu? Aproveita Curta com moderação, viu? Um feliz São João pra todo mundo Vamos aqui, ó Não esqueça de aproveitar e garantir o Cajucape Com os nossos promotores Ou pelo aplicativo Você concorre a superprêmios, tá bom? E no domingo que vem a gente está de volta Já garante o seu Cajucape Pra estar presente junto conosco aqui Com todo mundo Nossas assistentes, a Jaque e eu Te esperamos, viu? Obrigada pela companhia Feliz São João, meu povo! Feliz São João! Ótima semana, curta bastante Até domingo que vem Tchau, tchau Beijo! Tchau